Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos e meu site pessoal, Gentileza da Rede Vida de Televisão. No capítulo vigésimo terceiro, após a introdução de Jesus à multidão e aos discípulos, seguem-se sete ais, isto é, sete condenações. Um número completo, um setenário completo de acusações aos letrados e fariseus hipócritas. Hoje, são acusados de terem construído belos túmulos, vistos externamente, sem levar em consideração que dentro existe apenas podridão. Na verdade, no judaísmo pós-exílico, muitos mausoléus foram construídos para os judeus importantes que viessem a falecer. Muitos deles são visitáveis ainda hoje para quem vai à Palestina. Jesus nos mostra o contraste que existe entre a beleza externa, que pode ser admirada pelo turista, e o que se encontra lá dentro, ossos e toda espécie de podridão. Na verdade, Jesus nos quer dizer que esses letrados e fariseus cuidavam excessivamente do exterior, quando o interior, que não era visto por ninguém, mas por Deus, estava cheio de desonestidade e toda espécie de pecados. E isto, meus irmãos e irmãs, é uma acusação atemporal. É uma acusação que pode ser feita não apenas aos fariseus e aos seus escribas, mas pode ser feita a quaisquer cristãos. Não é verdade que muitos de nós temos um cuidado, por vezes, excessivo com o nosso exterior? E não digo apenas com o corpo, quantas horas se passa ou se gastam num salão de beleza, por exemplo, ou em operações plásticas, simplesmente para devolver um pouco da beleza da juventude já perdida? Mas, e o interior? E o caráter? E as virtudes? E o que se encontra no epicentro do ser humano que, biblicamente, se chama coração? Existe beleza? Na verdade, é lamentável dizê-lo, mas é necessário. Existem pessoas muito belas e atraentes no exterior, no seu corpo ou na sua cultura. Mas, quando alguém investiga a sua vida moral, quando alguém investiga as suas qualidades, não encontra praticamente nada. Defeitos, vícios de caráter, mediocridade e coisas desse gênero aí. É claro que essas pessoas podem enganar outros, mas não enganam a Deus. E essas pessoas são perigosas, porque brilham aos olhos de muito, muitas vezes arrancando-lhes até paixão do coração, quando, na verdade, não passam de latões. Não tem nada do ouro ou dos metais preciosos reluzentes. Não tem nada do ouro 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 ouro. Obrigado.